Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, o vídeo é informativo, o Banco Inter tem uma novidade aqui, vamos instalar o vídeo é informativo, vamos ver. Tem nova versão do nosso app chegando, se você ainda não é, não investe com a gente, esse é uma, um ótimo momento para começar. A home de investimentos está de cara nova, ainda melhor, agora você tem acesso a trilha de conhecimentos para ter mais informações para investir, bem em algumas ofertas públicas você também pode ter cashback e tem muitas outras novidades por lá, e se você tiver proposta de financiamento pode acompanhar direto no app também, mantenha o seu aplicativo sempre atualizado, vamos aqui, ele está instalando, essa novidade que eles estão dizendo que tem, né, então... Eu fiz o pedido do meu cartão de empresa igual a esse aqui, que esse aqui é o da conta física, o outro é azul, azul, né, eu não sei se será num formato novo, quando eu receber eu faço um unboxing bem legal para vocês, eu aproveitei e pedi também, porque eu perco, que só meus cartões eu perco tanto, aí eu perdi também, o meu cartão é pedir e outro novo. Quando chegar a gente faz o unboxing, gente eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank é só acessar os links que eu deixo no canal, executar só como para ser feliz, Moderninha de mate com câmera na frente, câmera atrás de flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, as duas são Android, são seis máquinas, seis links, cada uma com seu valor, você escolhe, clicou no link e compra. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil, está muito grátis. Eu também tenho parceria com a C6P, a C6P é a máquina do C6Bank, você compra ela no link também, o link leva você direto para o WhatsApp do Elton, aí nesse WhatsApp você entra em contato com ele, você pode comprar a sua máquina, 12 parcelas de R$34,90, você nem vai prestar do cartão de crédito, crédito nem de pagar o boleto, porque ela desconta os valores automaticamente quando você passa o cartão na máquina, tá? É bem simples assim. Eu também tenho, é, mas deixa eu contar mais uma coisa, ela vai para uma redução de taxas, a taxa no débito vai para 10,9% para pagar com um dia, o crédito vai para 2,19 para pagar com dois dias reais e por parcela é 0,99. E assim consequentemente 0,99 é cada parcela que você acrescentar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E você tem que ter uma conta, qualquer conta, física ou jurídica, se fizer com física é com CPF, se fizer com jurídica é com CNPJ para o Elton acrescentar lá e a máquina já vem configurada só para passar o cartão de crédito na máquina e você recebe automaticamente, tá? Se você não tiver conta, corre e abre a conta no BS2. Pode abrir a conta pessoa física, pessoa jurídica. ou também você pode fazer a, ai meu Deus, você também pode fazer do C6, a física jurídica, também você pode fazer do Banco Inter, que você vai achar mais que for mais rápido, as mais rápidas são essas, do Banco C6, do Banco BS2 e do Banco Inter. Atenção mais rápida porque você vai precisar ter o número da conta para o Elton fechar o seu pedido, tá? Um abraço a todos, estamos juntos, tchau, tchau e até breve. Um grande abraço. Sim, obrigado a todos também que vê os comerciais, quando vê os comerciais você ajuda o canal. Se inscreva no canal, dê um joinha e tchau, tchau a todos. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.